Para de ser chorão, meu. Só porque as meninas foram primeiro, agora você já tá chorando aí. Calma que chegou outra vez, garotão. Olha só, vou vender a lancha Overcraft da Guarda Costeira. Custa 150, comandos em ação. Custa normalmente 150 cruzados na promoção DB Brinquedos. E 99, né? Eu tenho os quebradinhos, 99 e 99. Vem cá. Tem o Quartel General, olha só, o Quartel General dos comandos em ação vai custar 149 e 99 cruzados. Normalmente custa 250, o cara tá tudo com 50% de desconto, o Quartel General. Tem esse aqui, que é o Sonar, é isso, o Submarino Sonar, olha só. Submarino Sonar vai custar 99,99 na promoção DB, que vai ter duas lojas abertas ininterruptamente e mais nove para comprar, se você não quiser comprar de madrugada. Vem cá, ó. Esse aqui é o Amphibius, vai custar 169,99. Olha só que super preço, 169,99. Olha esse aqui, esse aqui é o Elasticon, aquele que vence qualquer obstáculo. Ele custa, normalmente, 300 cruzados. Aqui ele vai custar apenas 169,99, olha. Ah, olha só essa betoneira aqui, o caminhão Papaturo, ó. De 100 cruzados por 49,99. É a super oferta, uma super betoneira, um super caminhão. No meu tempo não tinha isso aí, agora tem, olha só que pena. Voltar a ser criança, olha só, DB Brinquedos. Daqui a pouco eu vou voltar com mais um corte, mostrar mais oferta pra você, porque tem videogame também. Fica aí que eu já volto. Tchau. Tchau.